Olá, eu já estou aqui em São Bernardo do Campo para mostrar para vocês este apartamento que está no site do Quinto Anão. Começamos aqui pela sala, ali é o fundo da porta de entrada. A varanda, bate bastante sol. Essa é a vista. Voltando aqui para a sala, aqui vamos conhecer os três quartos e o banheiro. Fechar o primeiro quarto com o armário embutido, tem espaço para a cama de casal. O segundo quarto, também com o armário, ele tem a mesma vista do primeiro quarto, que é a mesma da varanda. Agora entramos no terceiro quarto. Ele tem essa outra vista. Fechar o banheiro. Box de vidro, chuveiro, ele é elétrico. Voltando aqui para a sala, nós temos acesso à cozinha e área de serviço também, com todos os armários. Espero que tenham gostado. Se quiserem visitar o Agendamento, é online, diretamente no site do Quinto Andar. Muito obrigada. 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 Obrigado.